Música Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura nesta belíssima noite de quinta-feira, aqui em Fortaleza, capital do estado do Ceará, nesta quinta-feira, quinta-feira, que aqui em Fortaleza é conhecida como a Quinta do Caranguejo, mas é também quinta do primeiro fórum do pensamento crítico Edição Fortaleza. Portanto, sejam todos bem-vindos e a você que nos acompanha em casa pela TV Ceará e também ao vivo pela Fundação Perseu Abramo, no site fpabramo.org.br, por isso o nosso boa noite para você que também nos acompanha em casa. Realizado pela Fundação Perseu Abramo e também pelo Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, o primeiro fórum do pensamento crítico é um espaço e momento de importante relevância e, claro, uma oportunidade para a concretização de análises e debates mais profundos sobre o nosso país, sobre o Brasil e os caminhos de esquerda em nosso país e no mundo. E como eu disse anteriormente, para quem ainda não conhece, a Fundação Perseu Abramo foi criada em 1996 para desenvolver projetos de caráter político-cultural com apoio de parceiros. A instituição realiza este fórum, o Fórum do Pensamento Crítico, com expoentes da intelectualidade brasileira. A primeira edição foi realizada em Salvador, na bela capital baiana. Por isso, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. E olha só, serão quatro edições realizadas mensalmente. A primeira é essa, portanto, de setembro até dezembro de 2015, aqui, nesse belo espaço no Amfiteatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, nessa belíssima noite de quinta-feira. E na primeira edição, hoje, portanto, dia 3 de setembro, teremos Eduardo Suplicy, secretário de Direitos Humanos e Cidadania da Cidade de São Paulo, a quem eu peço a salva de palmas. Aqui também, senhoras e senhores, teremos Ivana Bentes, secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura. Aplausos. Senhoras e senhores, juntos, eles vão estar aqui conosco, falando a todos vocês e a você também, que nos acompanha em casa, ao vivo, pelo site da Fundação Eceu Abramo, e também para você, que nos acompanha pela TV Ceará, canal 5, em todo o estado do Ceará, sobre a necessidade de se continuar promovendo aquilo que é importante para todos, a justiça social. E para dar início a esse fórum, convido ela, que é formada em Comunicação, comestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi diretora da Escola de Comunicação da UFRJ, de 2006 a 2013. Tem atuação no campo de comunicação, cultura e novas mídias, com ênfase nos seguintes temas, estética, comunicação, audiovisual, cinema, mídia, imaginário social, pensamento contemporâneo, cultura digital e ativismo. É curadora na área de arte e mídia, cinema, audiovisual. É pesquisadora do programa de pós-graduação em comunicação da Escola de Comunicação da UFRJ. E atualmente, senhoras e senhores, ela é secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura. Quero pedir a todos vocês os aplausos para Ivana Bentes. Bom, boa noite a todos. Um prazer estar aqui em Fortaleza com esse convite da Perseu Abramo, nesse lindo lugar aqui que é o Dragão do Mar. Nosso ensinador Suplicy está chegando e nós vamos começar a nossa conversa agora. Quando eu recebi esse convite da Perseu Abramo para vir aqui falar para vocês, com esse título maravilhoso do Sonho Não Acabou, eu desmarquei todas as minhas agendas lá da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural. Se tem um lugar que quer pensar que o Sonho Não Acabou e a questão da justiça, da participação da cidadania, a gente tem que correr para lá. Porque a gente brinca que nós lá no Ministério da Cultura somos a parte não deprimida da esplanada. E nós estamos realmente buscando dentro do Ministério da Cultura, esses espaços de disputa, de discussão, de um cenário que é de crise, de um cenário que quem costuma ler os jornais diários e ver televisão, tem uma sensação de que nós estamos dentro de uma crise insuperável. Se um extraterrestre chegasse no Brasil e lesse os jornais e visse simplesmente na televisão, ele teria uma sensação de um beco sem saída. E, na verdade, hoje o campo da mídia, o campo do jornalismo, é um campo bastante redutor da complexidade da realidade. Então, me parece que os que estão aqui hoje à noite, nós mesmo, estamos num campo mais ampliado de reflexão sobre as contradições desse cenário. É um pouco sobre isso que eu queria falar aqui. O senador Suplicy está chegando daqui a pouco, mas eu queria lembrar, que é um prazer e uma honra estar presente aqui nesse diálogo com ele, que eu acho que a gente precisa começar para reposicionar as discussões do campo da esquerda no Brasil, entender, por exemplo, o momento de imaginação política, de imaginação social, que foram algumas das experiências e dos programas propostos nos últimos 10, 12 anos no Brasil. E o programa e a proposta da renda mínima que o senador Suplicy propôs, e que não foi implementada no Brasil ainda hoje, que é algo muito avançado, digamos, nesse cenário político, a renda mínima, renda mínima é uma espécie de, talvez, uma das propostas mais radicais de redistribuição de renda que eu conheço no mundo, e que está sendo discutida, no Brasil foi proposta pelo senador Suplicy, e que está sendo muito discutida, e foi muito discutida, vem sendo colocada como algo realmente de ponta na Europa, na Itália, pelos autonomistas, que é a ideia de um salário para existir. É uma ideia muito radical, eu queria começar por ela, para a gente passar falando depois da cultura, porque é a ideia que o capitalismo já atingiu o nível de abundância que a gente vive hoje numa economia da abundância e não do escassez. Que se toda a produção de alimentos fosse redistribuída, que se as riquezas tivessem o nível de redistribuição não assimétrica, nós já teríamos resolvido todos os problemas de pobreza do mundo, ou seja, pobreza e escassez são construídas artificialmente. E isso é decisivo, esse entendimento, para a gente falar de justiça social, e para a gente falar de sistemas outros, de redistribuição de renda. Ou seja, a ideia da renda mínima, a gente brinca, um salário para existir, é essa ideia que a renda redistribuída poderia dar uma renda mínima para cada brasileiro, ou, se a gente pensar no nível mais amplo, para todos, e que seria possível, obviamente, deixar a critério de cada um, aumentar a sua renda, para os workaholics que trabalham 24 horas, ganhar muito mais, ou para quem não tem ambições muito produtivistas, ocupar seu tempo com outras experiências culturais, de lazer, outras atividades, que não simplesmente a ideia central do trabalho. Então, é uma ideia muito inovadora, e eu coloco a proposta da renda mínima, a proposta do orçamento participativo, que é outra também discussão decisiva dentro do campo progressista, que foi experimentado no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que inspirou muitos estados brasileiros, também é outro momento de imaginação política no Brasil enorme. o Bolsa Família, e na cultura, no campo que eu trabalho, os pontos de cultura, né? A ideia de que a produção cultural, ela existe de forma abundante na sociedade brasileira, ou seja, o que nós vemos nos segundos cadernos dos jornais, nos tijolinhos de programação, nos centros culturais, é uma parte expressiva, sim, da produção cultural brasileira, mas existe uma produção cultural hoje abundante, rica, diversa, que vem dos grupos culturais indígenas, dos grupos quilombolas, dos povos de terreiro, dos grupos de matriz africana, que sequer acedeu aos centros culturais, que sequer chegou na programação cultural dos segundos cadernos, que sequer tem curadoria, que sequer é considerada linguagem expressiva ou artística. Então, vejam só, de novo, nós temos um mundo que ele produz abundância, abundância na expressão cultural e na diversidade, nos mundos que são hoje gerados, que são imaginados, que são experimentados e vividos, né? E, ao mesmo tempo, todo tipo de escassez, todo tipo de raridade, ele é produzido artificialmente. No campo hoje das novas mídias, por exemplo, que é o campo de onde eu venho, o campo da comunicação, a produção de informação, ela é abundante também. A produção de informação, inclusive, qualificada. Nós temos hoje uma produção de informações, de dados, que giram nas redes sociais, que giram na internet, que independem da produção de informação dos especialistas, ou dos jornalistas, ou de quem passou por dentro de um curso de informação numa universidade. De novo, né? Os campos corporativos, os campos de restrição de quem é ou não é jornalista ou produz informação, de quem está habilitado ou não a fazer parte de uma programação de um campo, de um centro cultural, tudo isso são gargalos numa produção abundante, diversa, extensa, que, de novo, mais uma vez, é a escassez produzida artificialmente. Aí, eu acho que a gente tem um início, um bom início de conversa para a gente pensar como esses rumos, por exemplo, como essas instituições, corporações, sindicatos, estados, partidos, como toda uma forma, inclusive, de pensar um modelo econômico e está sendo colocado em xeque por essa economia da abundância. Quando nós nos damos conta de que a abundância é a regra e não a exceção. Claro, em relação aos recursos naturais, a gente pode dizer, eles são limitados, eles precisam ser geridos. A gente não pode apostar num modelo econômico desenvolvimentista que acredita que os recursos naturais são infinitos. Água, floresta, terra, e que os usa como se infinitos fossem. Ou criando processos predatórios que hoje ameaçam, inclusive, não só o planeta, mas toda a humanidade. Então, são questões muito importantes que o campo de esquerda, muitas vezes, tem grande dificuldade para entender. Então, se a gente também fosse pensar, se a gente pensasse o que aconteceu no Brasil entre 2013 e 2015, entre as manifestações do campo progressista de esquerda de 2013, onde os temas eram mais participação social, os temas eram democracia direta, os temas eram os avanços no campo do comportamento, foram para ruas, grupos que pediam casamento gay, o avanço no campo do direito das minorias, da juventude negra que é morta nas periferias, que pediam maior liberdade no campo das decisões pessoais, em defesa do aborto, em defesa de temas importantes da individualidade, mas que dizem respeito também ao campo das liberdades. Então, em 2013, nós vimos um movimento no Brasil que acompanhou todo um vento fresco que correu o mundo em torno das indignações, em torno de uma demanda de avanços nesses campos do comportamento, tolerância religiosa, toda uma série de demandas no campo da economia, no campo do comportamento, no campo das liberdades, que foi decisivo e que, de certa maneira, criou muita confusão. Eu me lembro que em 2013, no auge das manifestações de junho, os meus amigos que estavam naquela época no governo diziam que aquilo era uma conspiração, era um golpe da direita contra a governabilidade. E os meus amigos da esquerda, uns diziam que era um golpe da direita contra a esquerda, e outros diziam que era, efetivamente, uma hiperradicalização da esquerda também, produzindo desestabilidade. O que unia os dois grupos, tanto de direita quanto de esquerda, era o medo do novo, era o medo do que aquilo que estava implodindo ali, que não vinha dos partidos, que não vinha da universidade, que não vinha das estruturas tradicionais de demanda por direitos, que não vinham dos grupos organizados. Então, junho de 2013, ele aparece no Brasil de maneira muito interessante, como uma eclosão dessa indignação dos desorganizados. Logo depois, a gente viu vários fenômenos muito interessantes no campo do comportamento da cultura no Brasil. Os rolezinhos dos jovens da periferia, querendo entrar dentro dos shopping centers, dos centers para zoar, paquerar, para usar o espaço, o cercadinho da classe média com ar condicionado, como um espaço de lazer, compensando muitas vezes a falta desses espaços públicos nas periferias ou nos seus bairros. E o capitalismo brasileiro é tão retrógrado que ele preferiu expulsar e criminalizar os jovens da periferia que queriam entrar no shopping center, inclusive para consumir o nosso capitalismo racista, do que receber esses jovens, incorporá-los até pelo consumo. O que é bastante sintomático de uma sociedade que ainda está muito marcada por forças muito conservadoras, o racismo e o medo diante dos pobres, uma ideia de que esses grupos sociais não podem aceder e frequentar o mesmo espaço que o seu ou que os seus filhos. Toda uma classe média ressentida como a ascensão da pobreza que chegou no shopping center, que chegou nos aeroportos, toda uma criminalização do compartilhamento desses espaços públicos. Então, ali mesmo, a gente já vinha, começava a assistir a emergência, que eu digo também, se um extraterrestre passasse em 2013 no Brasil e visse o estado de munição, de efervescência, de desejo de mudança, de desejo de uma outra organização e participação social demandada, e voltasse em 2015, seria um pouco difícil de entender o que aconteceu com aquele vento fresco que produziu toda uma série de demandas progressistas, e a chegada de todo um discurso extremamente conservador, a revolta dos conservadores, a direita ostentação que chegou no Brasil em 2015. Então, como é que nós passamos de uma polarização para outra, de dois extremos? Eu acho que isso é um momento muito importante de reflexão para a gente pensar sobre esses lugares e sobre essas possibilidades dessa reconfiguração do campo da esquerda no Brasil. Porque o que a gente estava vendo ali em 2013, muito concretamente, era uma indignação, era uma disputa na rua por uma flexibilização desse estado hiper-hierárquico, era uma demanda de participação, que de certa maneira foi reprimida, que de certa maneira foi negada, que como diria a nossa filósofa Valesca Popozuda, foi tratada com tiro, porrada e bomba. Essas manifestações de junho de 2013, tanto pelos conservadores, quanto pela esquerda. A esquerda, uma parte da esquerda também criminalizou junho de 2013. E errou, todos erraram, com medo desse novo. E quando a gente tira a esquerda das ruas, quem vai para as ruas é a direita, que foi isso que aconteceu no Brasil em 2015, de certa forma. Então, nós temos um momento, como eu digo, um momento bastante crítico, onde nós deveríamos sair dessas polarizações. Pós-eleções também, nós vivemos um momento de uma extrema polarização. Então, as redes sociais, inundadas por demandas e desejos progressistas, foram também, nós vimos emergir todo um discurso hiperconservador, de intolerância religiosa, de criminalização dos povos de terreiro, toda de criminalização dos grupos de matriz africana, de criminalização dos comportamentos disruptivos e de liberdade, ligados aos movimentos LGBT. Nós vivemos hoje no Brasil uma onda conservadora assustadora, que, de certa maneira, é uma reação àquele junho de 2013 também. Uma disputa fortíssima em relação a todos os avanços também que nós vimos emergir no Brasil nesses últimos 10, 12 anos. Então, nós estamos num momento de disputa importante, de disputa narrativa, onde a política é diariamente criminalizada nos jornais e na televisão. O campo do político, o campo da atuação política, ele é degradado, ele é desqualificado, é colocado sob suspeita. Existe toda uma narrativa e todo um discurso que afasta uma parte da juventude da ideia de intervenção política. A gente que está em Brasília, a gente vê claramente, ou seja, a narrativa em torno do Congresso Nacional, em torno, não só do governo, mas da ideia mesmo, do Estado, ela é criminalizada. Ou seja, é como se você dissesse, não dispute o Congresso, não dispute Brasília, não dispute a representação política, que são lugares importantes da democracia representativa. Ao mesmo tempo, também, nós vimos que essa democracia representativa, ela chegou, talvez, no limite. E eu diria até, é uma questão que a gente poderia dizer que é uma questão, inclusive, de velocidade. Quando a gente tem hoje uma quantidade de jovens, de desorganizados, podendo se organizar, por exemplo, através da internet, das redes sociais, da construção de eventos, isso é muito interessante, são fenômenos muito novos, que eles realmente colocaram em xeque, por exemplo, parte da forma de funcionamento dos partidos políticos, onde você tem que se filiar, onde você tem que, muitas vezes, frequentar reuniões chatíssimas, onde você tem que se deslocar do seu lugar de experiência, de vida, de rua, para entrar num outro mundo que tem seu código próprio. Então, hoje, os partidos têm uma dificuldade enorme de falar para a juventude, de falar para os desorganizados, de falar para aqueles que nunca tinham tido essa relação formal com o campo político. Então, vejo vocês, essas demandas, quando eu digo que elas têm a ver com a velocidade, é porque, hoje, as possibilidades de expressão, através das mídias livres, através dos blogs, através das redes, ela é enorme, ela é imensa. As redes sociais fizeram emergir também um espaço público de disputa narrativa muito forte, onde você não tem que esperar um jornal nacional, em cadeia nacional, pautando os debates da sociedade, onde você tem condições de, não simplesmente ser pautado, mas pautar, criar pauta, para a gente sair, inclusive, desse estado um pouco de hipnose, de redução da realidade, que é a repetição, in looping, de determinadas ideias, de determinados pensamentos, dos anunciadores do apocalipse. Porque, hoje, no Brasil, eu acho que nós somos reféns dos anunciadores do apocalipse. Não tem saída, crise, impeachment, ruptura das estruturas, da democracia representativa, mas não no viés de junho de 2013, que era expandir, pensar no estado rede, pensar no estado em cogestão com a sociedade civil, o estado em que as organizações não governamentais, os coletivos, pudessem ter algum nível de participação, de ingerência, porque nós não podemos nos iludir. Na democracia brasileira, nós não vamos sair dos impasses econômicos, da simetria, das desigualdades sociais, do campo conservador, que rege os comportamentos, se não houver um pacto entre o estado e a sociedade civil. Se a gente não construir esse estado rede, que é poroso a essas demandas, o estado isolado da sociedade é o que nós estamos vendo, ele vira refém do estado mídia, ele vira refém da Câmara dos Deputados, de uma figura como Eduardo Cunho, o Feliciano, ele vira refém das forças mais reacionárias e conservadoras, que nunca deixaram de atravessar o tecido social brasileiro. A sociedade brasileira é escravocrata, é neo-escravocrata, foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Ou seja, nós tivemos enormes avanços nos últimos anos, mas ao mesmo tempo, as forças conservadoras silenciosamente também se organizaram. Não foi só, por isso que eu digo, é muito interessante a gente ver a disputa das ruas pela esquerda, pela direita, mas essas forças conservadoras retomaram como uma espécie de ressaca, retorno do recalcado, de uma série de derrotas que também a direita e o pensamento conservador sofreu. Ivana, e todos aqui presentes, peço um pouco da atenção de vocês agora para aplaudir o segundo convidado dessa noite, Eduardo Suplicy. Salve de palmas. Ele que é economista, professor universitário, administrador de empresas e político brasileiro, formado em administração de empresas, na Escola de Administração de Empresas, da Fundação Getúlio Vargas, onde atualmente é professor titular em economia na Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos. É atualmente também secretário dos Direitos Humanos e Cidadania do município de São Paulo, Eduardo Suplicy. O nosso muito obrigado pela presença nessa primeira edição do Fórum do Pensamento Crítico, edição de Fortaleza. E a gente aproveita para mais uma vez... Boa noite a todos, hein. Por favor, desculpa. O avião chegou há pouco, vim logo e... Então, eu quero atrapalhar o mínimo possível a excepcional exposição da Ivana Bentes, tá bom? Então, prossiga que eu quero ouvi-la, por favor. A gente vai só aproveitar para registrar rapidinho a presença de algumas autoridades. Hélio Leitão, secretário da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará, que eu peço aplausos, por gentileza, senhoras e senhores. Magela Lima, secretário de Cultura de Fortaleza. Rodrigo de Oliveira, representando aqui a Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos. Joaquim Cartacho, superintendente do SEBRAE Ceará e também membro do Conselho da Fundação Perseu Abramo. Guilherme Sampaio, secretário de Cultura do Estado do Ceará. E também, Elcio Batista, chefe de gabinete do Governo do Estado, representando aqui o governador Camilo Santana. Senhoras e senhores, vocês continuam com o Foro do Pensamento Crítico e também em casa, acompanhando o site da Fundação Perseu Abramo e também pela TV Ceará, Canal 5. Com vocês, mais uma vez, Ivana Bentes e Eduardo Suplicy. Olha, então vou continuar do início, se o princípio que eu tinha falado que a renda mínima era um dos programas mais de imaginação política e social mais extraordinários já propostos no cenário brasileiro. E é muito bacana, a mala dele é grande, vai tirar surpresas dela. Mas eu diria, eu queria falar um pouquinho da discussão da renda mínima, na importância desse tema no campo da cultura e no nosso campo, que é como é que a gente pode pensar num outro paradigma de desenvolvimento econômico. Então, hoje, ao meu ver, eu falei que nós, na junho de 2013, mostrou que havia uma crise da forma Estado, da forma mídia, da forma partido. E, obviamente, o que a gente tem que se perguntar, depois de 2013, é o que a gente faz depois que a gente sai da rua? O que a gente faz depois que a gente protesta? O que a gente faz depois que as indignações já varreram todos os espaços e radicalizaram e tensionaram essa democracia? Que eu acho que foi um desafio que talvez a esquerda não soube responder. Que seriam as novas institucionalidades. Porque depois que a gente sai para a rua, nós precisamos de institucionalidade para radicalizar essa democracia. Para criar, efetivamente, e dar incidência para aquelas demandas que foram levadas de forma desorganizada, às vezes de forma caótica, de forma confusa, que produziu uma confusão naqueles que estavam na rua. Quem estava na rua sabia muito bem o que queria, ao contrário do que todos disseram à esquerda ou à direita. E aí, nesse campo das mudanças, eu acho que é muito importante a gente entender que realmente a gente está vivendo e experimentando uma mutação antropológica. com essa aceleração das velocidades, com essa, digamos, impaciência diante da lerdeza, diante da letargia de um Estado pesado, de uma máquina hiperburocrática, no Estado, no governo, nos partidos, nos sindicatos. Lá na minha universidade, eu estou gentilmente cedida para o MINK pela UFRJ, mas eu sou professora desde 94 na UFRJ, nós estamos lá, os professores estão colocando em questão as formas de luta, por exemplo, dos sindicatos, dos professores. Porque quem você prejudica numa greve de universidade pública? Você prejudica o seu patrão? Você prejudica o governo? Muitas vezes você prejudica muito mais a comunidade acadêmica do que, efetivamente, o teu patrão ou, abstratamente, o governo. Tem gente e tem grupos colocando em questão a forma sindical das assembleias presenciais em horários obscuros em que poucos decidem por muito. Ou seja, a crise de representação não é só do governo, não é só do partido, não é só do Estado. São dos sindicatos, são das associações, fordistas, muitas vezes organizados dentro de um modo de que já não permitem mais nem fazer sombra com seus instrumentos de protesto ou greve do século XIX. Então, a gente tem se perguntado que realmente quais são as novas formas de luta? Qual é esse novo ativismo capaz de, ao invés de produzir uma greve de pijama que todo mundo vai para casa e esvazia e fecha as salas de aula, um tipo de ativismo político novo, que renove os sindicatos, que renove o partido, que cria um tipo de democracia participativa distinta do que nós experimentamos até agora, que foi insuficiente, que chegou no limite, que chegou talvez num teto. Então, essa discussão das novas institucionalidades, ela é decisiva para a gente se colocar, se a gente for realmente se perguntar quais são esses rumos de uma nova esquerda, de uma nova confluência, talvez, pós-partidária, de uma confluência em que seja possível uma articulação entre os partidos da esquerda e os partidos-movimentos que vêm da sociedade civil, que estão se organizando como o Podemos na Espanha, que tenta, inspirado nas experiências da sociedade civil, das redes, das redes sociais, das redes territoriais, das assembleias de bairro, pensar em novas formas de participação política. Claro que o Podemos teve que criar um partido para disputar as eleições nas prefeituras, na Espanha. É claro que a gente viu o parlamentarismo grego do Syriza também sofrer uma derrota enorme, e o pedido de renúncia do primeiro-ministro da Grécia. Ou seja, mais um desejo de avanço nessas novas institucionalidades, que são os novos laboratórios, a meu ver, da política do século XXI. E aí, voltando para o meu campo, para a gente ir encerrando, eu diria que a gente está falando de uma mudança no campo da cultura política. Nós viemos da cultura, e nós sentimos, nós estamos no Ministério da Cultura, que eu brinquei aqui, o Ministério da Cultura a gente entende que é uma espécie de Islândia dentro do governo. É um lugar que tem laboratórios, experiências muito avançadas, mas que não chegam no restante da esplanada, mas que tenta contaminar e inspirar o restante do governo. E um governo que tem todos os campos políticos, da extrema esquerda, a ultraconservador, de Juca Ferreira, a Cátia Abreu, no mesmo governo. O que, convenhamos, é bastante difícil. Mas, a meu ver, se trata justamente da gente pensar que é possível lutar de qualquer lugar, inclusive de dentro do governo. Então, nós que estamos ali no Ministério da Cultura, a gente entende que o campo da cultura hoje, ele está no centro dessas mudanças do campo da economia. O campo da cultura, ele pode ser também um lugar, um horizonte de um outro modelo de desenvolvimento, não predador, que se articule com as discussões do meio ambiente e do movimento ambientalista. O campo da cultura é o campo que hoje está, digamos, resistindo a esse avanço do conservadorismo, a esse avanço da boçalidade, até eu diria, no campo das intolerâncias, no campo do comportamento. O campo da cultura é um campo de resistência há 500 anos no Brasil. Quem são os resistentes, quem faz uma resistência e um ativismo há 500 anos no Brasil? São os índios, são os grupos de terreiro, de candomblé, são os quilombolas, eles resistem a um sistema de desenvolvimento predador, assimétrico, não colaborativo, há 500 anos. Então, é muito confortável para a gente estar nesse lugar que nos parece ser o laboratório de uma cultura política nova dentro do Estado brasileiro. Então, a gente tem dito muito, a gente tem defendido muito que é partido da cultura que a gente pode articular, pensar num novo modelo, colocar a cultura no centro de um novo modelo de desenvolvimento no Brasil, onde, efetivamente, esses valores que vêm do campo da cultura, o afeto, a colaboração, a comunicação, toda uma forma de articulação, de estar no mundo, outras, inspirem os modelos econômicos. Lá no Ministério da Cultura, hoje, eu trabalho numa Secretaria de Cidadania e Diversidade, que trabalha com o campo, com os pontos de cultura. Então, hoje, a gente entende que a produção cultural que vem desse campo, por exemplo, produz uma economia sua, própria, existe uma economia ligada aos terreiros de candomblé, existe uma economia ligada à produção cultural que vem de base comunitarista, existe uma economia muito próxima, por exemplo, da economia solidária. Nós temos conversado muito com o economista Paul Sinja, que trabalha na Secretaria Nacional da Economia Solidária, que vem construindo a base desse outro modelo de desenvolvimento colaborativo, com moedas sociais, que vem da agricultura familiar. A gente brinca que a gente vai poder ir da agricultura à cultura, num outro modelo de desenvolvimento. Então, nós temos laboratoriado essas experiências do campo da cultura. E eu queria acabar, para a gente talvez trazer uma provocação, já que nós fomos convidados aqui pelo PCU Abramo, que é um instituto fundamental, decisivo no pensamento, na articulação do pensamento de esquerda, e nos perguntarmos concretamente quem são os trabalhadores hoje do Partido dos Trabalhadores. E a gente entende que uma parte dos trabalhadores do Partido dos Trabalhadores não é mais simplesmente o operário do chão de fábrica, que deu início a esse, a trajetória, a construção de um partido político no Brasil. Hoje, os trabalhadores do Partido dos Trabalhadores, e que muitas vezes está fora desse partido, está fora do sindicato, são esses, esse precariado da cultura. Esses, as pessoas que trabalham de forma autônoma, que nunca vão ter uma carteira assinada, que não vão ter décimo terceiro, nem férias, nem seguridade, porque eles estão fora da CLT. Ou seja, a gente tem um modelo de economia, um modelo de desenvolvimento, que de certa maneira, ele também chegou no seu limite. A extensão desses direitos, nessa forma desenvolvimentista, fordista, não vai dar, não vai chegar para todos. Então, esse modelo do precariado ou do cognitariado, nos parece que é, sim, um modelo a ser colocado no centro de um outro desenvolvimento do país. Os autônomos, os freelancers, os mídialivristas, os produtores culturais, a produção que vem do campo da informalidade, que é esse campo onde o professor Paulo Boussinger trabalha com a economia solidária, que se organiza em forma de cooperativas, que trabalham com uma proposta de troca e de colaboração, que não estão na economia da rivalidade, da concorrência. Ou seja, é uma reversão radical de modelos. E ela não é uma utopia longínqua. Ela já está sendo experimentada em projetos, em coletivos, em grupos, mas ela não tem nem visibilidade, nem alcançou um patamar de disputa de modelo econômico. Então, a gente entende hoje que a cultura, a gente pode articular cultura com saúde, cultura com educação. A gente entende hoje que o produtor de cultura autônomo, esse que funciona por projeto, esse que não tem salário, que não tem emprego fixo, ele não é exceção. Ele é o modelo de funcionamento do trabalho contemporâneo. É para ele, é para o autônomo, para o precário, para o precariado, para o cognitariado, que a gente tem que pensar em saídas desse modelo desenvolvimentista. Então, é a mesma inspiração que traz, por exemplo, que a gente vê na produção midiática também, na explosão de produções de mídias autônomas e independentes. Ou seja, todo um campo que está desconfigurado, que não tem modelo de política pública para ele, para esses grupos que a gente chama de desorganizados. Então, me parece que o campo da esquerda hoje, ele está nessa encruzilhada, como eu brinquei. E o que a gente faz com o governo que é conservador demais para a esquerda e radical demais para os conservadores. Eu acho que é nessa encruzilhada que a gente está, onde o velho se recusa a morrer, mas o novo já está sendo laboratoriado e experimentado na sociedade civil. E eu acho que sem essa articulação da sociedade civil, dessas experiências de laboratório, se elas não forem trazidas para dentro do Estado, realmente a gente vai ter uma crise radical em relação a essa democracia representativa. Então, como eu falei, nós somos a parte não deprimida lá da esplanada, senador. Nós estamos laboratoriando, experimentando e apontando, e tentando colocar a cultura nesse lugar, nesse lugar aí do sonho não acabou, porque eu digo, para a cultura não tem crise. Quem produz cultura, continua produzindo com crise, sem crise, com corte, sem corte, com edital, sem edital, nessas pessoas. Nós somos os sobreviventes de todos os erros, da direita e da esquerda. Então, com isso eu acho que eu, findo aqui a minha contribuição, e depois a gente volta, depois de ouvir o querido Eduardo Suplicy, para a gente pensar que horizontes utópicos são possíveis. É um alívio vir para o lugar onde a gente discute essas questões, e a gente sai dessa hipnose regressiva, conservadora, nessa bolha de pessimismo, construída também artificialmente, na qual nós estamos inseridos. Então, vai ser um prazer aqui furar a bolha, ou dar algumas, abrir alguns furos, para que o ar fresco circule nesse debate, porque a gente não pode ficar nem silencioso, nem perplexo nesse contexto atual. Obrigada. Senhoras e senhores, Ivana Bentes, aplausos, ela que é secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, Ivana, o nosso muito obrigado do Fórum do Pensamento Crítico, e você que nos acompanha pelo site da Fundação Abramo, registrando nesse momento, quase duas mil pessoas acompanhando este fórum, em todo o Brasil, em todo o planeta, os aplausos da plateia, para você que nos acompanha em casa. E para todos vocês que estão aqui, nesta belíssima noite de quinta-feira, no Amfiteatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, fica aqui um convite. Nos próximos 15 minutos, todos aqui podem fazer perguntas por escrito, pega o papelzinho, pega a caneta, faz aquela pergunta, e logo depois nós abriremos para perguntas aos nossos dois convidados, e agora com vocês, Eduardo Suplicy, peço aplausos. Por gentileza, senhoras e senhores. Muito obrigado. Sinto-me honrado de estar presente aqui, neste fórum que a Fundação Perseu Abramo, eu que fui colega, quando convidado a ser redator de artigos, de política econômica na Folha de São Paulo, de 76 a 80, o meu lugar era perto do editor Perseu Abramo, com quem, e de quem me tornei amigo e companheiro, dentro do PT, e portanto, ele foi um dos melhores companheiros da história do Partido dos Trabalhadores, e é tão justo a homenagem que se faz, inclusive, o meu principal livro, Renda de Cidadania, a saída pela porta, é uma co-editora, a editora Cortese, e a editora Fundação Perseu Abramo. Eu quero cumprimentá-la por sua exposição, para mim é um prazer estar aqui ao seu lado, Ivana Bentes, e quero que envie o meu abraço ao ministro Juca Ferreira, com quem sempre interagi da melhor maneira possível, quando ele era ministro da Cultura, e depois, quando foi secretário da Cultura, na cidade de São Paulo, tantas vezes eu estive, então, como senador, dialogando com ele, também na volta dele, ao ministério. Quero cumprimentar, desculpe que, aqui a luz é forte, então, eu não os estou enxergando, assim, olho no olho, então, mas cumprimento o Elcio Batista, que representa o nosso governador, o Camilo, o Guilherme Sampaio, secretário de Cultura do Estado do Ceará, o Guélio Leitão, secretário de Justiça e Cidadania do Estado do Ceará, o Joaquim Cartacho, companheiro de muitas batalhas, aqui no PT do Ceará, que hoje é superintendente do CEPRAE, o Paulo de Linhares, presidente deste Centro Dragão do Mar, de Cultura e Artes, é a primeira vez que eu aqui compareço, em Fortaleza, muitas vezes, mas neste Centro de Cultura, estou conhecendo agora, agradeço muito o convite da diretora Luciana Mandelli, da Fundação Perseu Abrão, e gostaria aqui de lhes falar a respeito deste, será que o sonho acabou? Para mim, eu continuo sonhando, pois, eu, olha, eu nasci de uma família, meus pais tinham onze filhos, éramos seis homens, cinco mulheres, morávamos numa casa ótima, tinha piscina, no jardim, ali na Alameda Casabranca, com a Alameda Santos, de fronte ao Parque Siqueira Campos, e, mas meus pais tiveram uma coisa que muito me marcou, que foi os seus profundos valores de respeito às pessoas, como católicos, muito católicos que eram, cristãos, que ensinaram-me que era muito importante nós podermos sempre, nós irmãos, estarmos unidos para o resto da vida, mas o que o sentimento de fraternidade, solidariedade, deveria ir para além dos muros de nossa casa. E eu, então, meu pai, que era um corretor de sucesso, mas ele dedicava boa parte de seu dia, por exemplo, a uma fundação da Casa do Pequeno Trabalhador, onde cerca de 300 a 500 meninos de 7 a 14 anos passavam parte do dia como guardinhas de automóveis ou engraxados e tal, e outra parte do dia aprendendo, meninos, sobretudo, de favelas. Eu, às vezes, ia lá acompanhando meu pai e podia ver como os meninos e rapazes o abraçavam quase como se fosse um segundo pai, mas ele também me levou para algumas reuniões do movimento de desfabilização de São Paulo e, desde menino, eu fui aprendendo sobre as desigualdades que existem em nosso país assim, quando eu tinha uns 10 anos de idade, me lembro, eu dormia num quarto em frente ao parque, aquele parque fica em frente ao MASP, era em frente ao Trianon na época e, às vezes, era 11h30, meia-noite, eu era acordado e, eu ia ver o que tinha ocorrido ali e via diversos policiais dando borrachadas em mulheres que ficavam uns 3, 4 dias no distrito policial, mas depois voltavam lá para fazer o seu trotoar e eu fiquei pensando o que que as leva a muitas vezes se estarem realizando uma forma de viver, de conseguir ter vida com dignidade, mas muitas vezes com formas que feriam a sua própria dignidade. e na minha adolescência eu fui aprofundando essas dúvidas, também li as histórias de Nicolau Copérnico, de Galileu Galilei e outros cientistas e fiquei como que apaixonado com a busca da verdade e passei a estudar mais seriamente e quis saber muito como é que seria possível mudar aquela nossa realidade que ainda é caracterizada por tantas desigualdades. Estudei administração de empresas, mas depois resolvi ser fazer um concurso para professor de economia na Fundação Getúlio Vargas, passei e fiz o mestrado, doutoramento e fui conhecendo e que possíveis instrumentos de política econômica e social podem nos levar a um sonho de vivermos num Brasil melhor e num planeta Terra melhor, com maior justiça e, portanto, com efetiva paz, sem tanta violência como a que hoje caracteriza muitos lugares do mundo ou nestes meses mais recentes estamos observando a dificuldade extraordinária que estão tendo os migrantes que vêm lá do Oriente Médio, da Síria e de outros países ou mesmo da África tentando chegar aos países europeus para conseguirem uma melhor oportunidade de trabalho renda estudo e entretanto com tantas dificuldades e há algumas nações construindo muros para impedir e por outro lado vejo ali nos Estados Unidos de repente um candidato republicano que estava até há pouco na frente das pesquisas de opinião dentre os republicanos Donald Trump que chegou lá na fronteira do México com os Estados Unidos e falou ah, eu se for eleito vou aumentar esse muro de ponta a ponta da fronteira entre Estados Unidos e México que me parece um um absurdo completo mas esta essa busca que desde adolescência eu comecei a querer saber o que que era o capitalismo o socialismo o marxismo o comunismo aos 22 anos pedi para meus pais se eu poderia visitar a Europa depois de participar de um festival da juventude pela paz e amizade que ocorreu em Helsinki daí fui visitar sete países do leste europeu e muitos países como a França Itália Alemanha Áustria Suíça para ver como é que era o progresso do mercado comum europeu naquela época e diante do muro de Berlim eu pensei comigo mesmo que era importante realizarmos transformações em direção a uma sociedade mais justa igualitária mas que era importante fazermos isso com liberdade de expressão liberdade de organização liberdade de partidos políticos liberdade de ir e vir e sobretudo através de meios da não caracterizados pela não violência eu sou assim um discípulo seguidor dos ensinamentos de Leon Tolstoi e depois de Mahatma Gandhi e de Martin Luther King Jr e quando por exemplo era a época da copa do mundo em 2013 lá na Rádio ao Leste na avenida que vai para a zona leste para o Itaquerão do Corinthians e eis que de repente havia uma porção de rapazes vestidos com máscaras os black blocks realizando protestos e alguns até quebrando automóveis ou outras coisas vitrines e tal e eis que então chegou um o pai de um deles e falou vem cá meu filho levou para casa aquilo foi destacado na imprensa no dia seguinte eu escrevi no meu facebook bem que eu gostaria de conversar com aquele rapaz e eis que no dia seguinte ele me telefonou e eu disse a ele e ele me falou olha um amigo do meu pai viu que você disse que iria conversar comigo então estou lhe telefonando eu falei você pode vir aqui na minha casa e veio com o pai e a mãe conversamos por mais de duas horas porque inclusive estava passando na hora o jogo do Brasil e então assistimos juntos o jogo do Brasil mas eu também fui transmitindo a ele eu dei a ele uma história feliz que o Ziraldo fez a Ivana merece o livro renda básica de cidadania a resposta dada pelo vento e este livro renda de cidadania a saída pela porta que eu também vou lhe dar de presente mas eu eu também vou dar o mesmo presente aqui para o o o centro dragão do mar e portanto para o presidente Paulo Linhares aqui ao final da palestra eu vou chamá-lo para dar o o presente a instituição e a biblioteca de vocês para que conheçam Ivana quando saiu de casa hoje como é que você o fez? pela janela? pela porta pois bem você porque porque o nome de meu livro tem renda de cidadania saída pela porta está na sétima edição exatamente para lembrar que se quisermos erradicar a pobreza absoluta como deseja a presidenta Dilma e a constituição brasileira nos seus objetivos fundamentais se desejarmos criar uma sociedade civilizada e justa e prover dignidade e liberdade real para todos uma solução tão de bom senso quanto você e todos saímos de casa pela porta é instituir a renda básica de cidadania já dizia o mestre Confúcio 520 anos antes de Cristo que a incerteza é ainda pior do que a pobreza e eu gostaria de lhes falar você falou da garantia de uma renda a garantia de uma renda mínima a proposta da renda básica de cidadania tem a ver com a história da humanidade começamos então com Confúcio podemos ir para Aristóteles 300 anos antes de Cristo Aristóteles disse em política que a política é a ciência de como atingir o bem comum uma vida justa para todos para isso é necessário que realizemos a justiça política que precisa ser precedida da justiça distributiva que torna mais iguais aos desiguais Marilena Schaui quando eu estava conversando com ela sobre estas coisas e inclusive Karl Marx que depois de ter escrito os volumes o o manifesto comunista em 1834 aos 30 anos depois os volumes de O Capital mas mais tarde em 1875 escreveu a crítica ao programa de Gota onde ele diz que numa sociedade mais amadurecida os seres humanos vão se portar de tal maneira a podermos inscrever como lema da sociedade de cada um de acordo com a sua capacidade a cada um de acordo com as suas necessidades e Marilena Schaui me disse olha estas são 12 palavras em inglês que John Kenneth Galbraith in the age of uncertainty uma história do pensamento econômico observa que são 12 palavras em inglês que tiveram um efeito ainda mais revolucionário que os volumes de O Capital mas estas palavras segundo a Marilena Schaui na verdade sintetizam o que já estava escrito por Aristóteles em política mas se formos ao a Bíblia Sagrada ao Antigo Testamento Ivana sabe qual é a palavra mais citada em hebraico no Antigo Testamento em hebraico no Antigo Testamento como qual é a palavra mais citada 513 vezes me ensinou o Rabino Henry Sobel amor tzedakah 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 que em hebraico significa justiça social justiça na sociedade então no livro do êxodo de Deuteronômio de Davi dos provérbios de Isaac e outros sempre está a palavra tzedakah que era o grande anseio do povo judeu como também o era do povo palestino não é atoa que por exemplo que o MST em muitos dos seus seminários começa com a leitura do êxodo para lembrar da luta pela terra prometida pela reforma agrária por justiça social mas se formos ao novo testamento encontramos lá nos atos dos apóstolos que eles procuraram reunir todos os seus bens e passaram a viver em comunidade de tal forma prover a cada um de acordo com as suas necessidades se nós formos observar as parábolas de Jesus como do senhor da vinha ele observou que no o senhor da vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada na primeira na segunda até a última hora do dia com cada um combinou que ambos consideravam justo mas ao final da jornada iniciou o pagamento pelos últimos que ali chegou ao pagar ao primeiro este lhe perguntou mas como assim o senhor está me pagando o mesmo que a última que chegou e eu trabalhei mais do que ele ora você não percebe que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos combinamos como justo e que o último que aqui chegou também precisa receber o necessário para o sustento da sua família se formos olhar a segunda epístola de São Paulo aos corintios sabe Ivan um dia eu estava fazendo uma palestra sobre esse tema para as comunidades eclesiais de base lá na CNBB e quando eu citei dezenas de pensadores e economistas que defendem a garantia de uma renda mínima e até citei Karl Marx o Dom Luciano Mendes de Almeida saudoso presidente da CNBB na luta pelos direitos humanos e cidadania me disse Eduardo você não precisa citar o Karl Marx para defender a sua proposição porque ela é tão melhor defendida por São Paulo na segunda epístola aos corintios eu então li a epístola achei tão bonita e sempre cito São Paulo e Karl Marx São Paulo na segunda epístola aos corintios disse que nós precisamos sempre seguir o exemplo de Jesus que em sendo tão poderoso resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres de tal maneira que conforme está escrito para que haja justiça para que haja igualdade toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tem de mais toda aquela pessoa que teve uma safra abundante pequena não tem de menos se formos olhar os ensinamentos de Maomé do Alcorão dos quatro califas que escreveram o livro dos Hadis dos Hadis Omar o segundo deles observou que toda pessoa que detém um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada tem se formos olhar os ensinamentos do budismo Dalai Lama numa crítica ética para o novo milênio observa que se for para aceitar o consumo tão suntuoso dos mais ricos nós precisamos antes assegurar a sobrevivência da humanidade você sabe Ivana o que que vai acontecer relacionado ao sonho que não acabou no ano que vem para todos aqui que pensam em sonhos bonitos o que vai acontecer a secretária de cultura vai ficar contente de saber eu gostaria até de lhe convidar dia 2 de fevereiro eu fui convidado para estar presente na universidade católica de Louvain na Bélgica porque ali se comemorará os 500 anos da publicação de utopia de Thomas More não é? convido a todos vocês para estarem lá por que que Thomas More é importante nessa história estava se discutindo na Inglaterra e no livro primeiro de utopia publicado em 1516 que a pena de morte instituída no início do século 16 acredito que assim como a diminuição da maioridade penal não vai resolver não tinha resolvido diminuído a criminalidade violenta os assaltos os roubos os assassinatos e nesta reflexão eis que o viajante português Rafael Itlodeu diz ao cardeal e ao outro personagem muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver é você assegurar a sobrevivência das pessoas e com base nesta reflexão um amigo de Thomas More Juan Luiz Vives escreveu para o prefeito da cidade Flamengo de Bruges de subvenção em paupera um tratado de subvenção aos pobres onde pela primeira vez propõe a garantia de uma renda para os habitantes de Bruges o que foi de alguma maneira aplicado em Ipres também nos Países Baixos dez anos depois nós podemos seguir para nos encontrarmos com outro Thomas o mais importante ideólogo das revoluções americana e francesa você sabe que Thomas Paine P-A-I-N-E nasceu em Thetford na Inglaterra mas está em 1734 tornou-se amigo de Benjamin Franklin que inventou o para-raios antes só se usava monópolis ele inventou os óculos um homem muito influente que perspadiu Thomas Paine para a América antes da independência e para lá ele foi como um coletor de impostos e arguto observador de costumes e de valores e escreveu ensaios que fizeram o presidente George Washington escrever para um amigo que nenhum outro texto tinha tido tamanha influência sobre a mente dos americanos para proclamarem a sua independência quanto common sense senso comum que publicado em janeiro de 1776 distribuído numa extraordinária tiragem para a época 150 mil exemplares pelas ruas da Filadélfia e das 13 colônias fez com que seis meses depois em 4 de julho os americanos proclamassem a sua independência acontece que proclamada independência eis que Thomas Paine começou a se sentir perseguido por suas ideias consideradas tão ousadas e progressistas o que que ele dizia é contraria o bom senso que uma ilha domine um continente então ele resolveu voltar para a Inglaterra sua terra natal chegando lá o que aconteceu começaram a queimar os seus livros imagina esse homem responsável pela perda da nossa principal colônia e então ele resolveu seguir para a França e de tal maneira se engajou na luta por liberdade igualdade fraternidade que três anos após a revolução francesa de 1789 embora estrangeiro foi eleito constituinte francês e como tal nessa condição em 1795 escreveu um ensaio de 20 páginas que está aqui reproduzido em português denominado justiça agrária onde ele explica que a pobreza é algo que tem a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada ali na América quando ele já tinha estado antes da independência não observar a tamanha destituição e pobreza quanto nas vilas e cidades europeias de mais de 230 anos atrás porque na América a propriedade era comum dentre os índios mas ele considerava de bom senso que uma pessoa que cultive a terra que realize benfeitorias na terra possa e deva usufruir do seu trabalho na sua propriedade mas era o seu plano que toda pessoa assim o fizesse destinasse uma parcela de seu rendimento para um fundo que a todos pertenceria e deste fundo uma vez acumulado se pagaria a cada pessoa residente naquele país tanto um capital básico quanto uma renda básica como um direito inalienável de todos participarmos da riqueza da nação e no século XX um após outro Bertrand Russell os caminhos para a liberdade depois de analisar o socialismo o sindicalismo e o anarquismo observou em os caminhos para a liberdade que o seu plano era exatamente esse que toda pessoa deveria receber o suficiente para a sua sobrevivência e daí pra frente cada um iria receber aquilo que conseguisse por seu talento esforço produtividade e assim por diante e dezenas de filósofos e economistas no mais largo espectro quem quiser saber estão aqui mas só pra citar alguns desde John Maynard Keynes a Joanne Robinson o a senhora Reese Williams o mesmo pessoas como Friedrich von Hayek e Milton Friedman prêmios nobres de economia que defende a economia de mercado um economista keynesiano como James Edward Mead e James Tobin e tantos outros passaram a defender a garantia de uma renda para todos seja através de uma de um imposto de renda negativo seja através daquilo que mais e mais eu fiquei persuadido e defendo arduamente que é a renda básica de cidadania que se refere ao direito de toda e qualquer pessoa não importa sua origem raça sexo idade condição civil ou mesmo socioeconômica de partilharmos todos da riqueza comum de nossa nação através de uma renda que na medida do possível com o progresso da nação vai ser suficiente para atender às necessidades vitais de cada um a ninguém será negado no brasil Josué de Castro já em 1956 e ele como Celso Furtado como Milton Santos e Caio Prado Júnior são pessoas que foram precursores da proposta da renda básica garantida Josué de Castro em 1956 num discurso na Câmara dos Deputados como deputado PTB à época ele disse num discurso sobre os desníveis de renda no Brasil que ele defendia o direito de todas as pessoas receberem o suficiente para sua sobrevivência como um direito de serem brasileiros pois bem Antônio Maria da Silveira 1975 escreveu na revista brasileira de economia uma proposta de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo eu com ele muito interagi nos anos 70 nos tornarmos amigos eu com Paul Singer nos anos 80 perante a direção do partido muitas vezes defendemos não apenas a economia solidária mas também que tivéssemos no programa a garantia de uma renda mínima quando eu cheguei no senado em 1991 abril eu resolvi apresentar a proposta um projeto de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo desse debate inclusive com José Marcio Camargo surgiu a ideia desse começar a garantia de uma renda mínima para as famílias carentes desde que as suas crianças estejam indo à escola e do desenvolvimento desta palavra deste pensamento é que chegamos em 2003 ao programa Bolsa Família que hoje beneficia quase 14 milhões de famílias no Brasil hoje precisamente os dados do Ministério do Desenvolvimento Social indicam que há 17 milhões de famílias 473.811 que são famílias com renda até 154 reais per capita no Brasil e dessas 78,95% 13.797.000 12.102 estão efetivamente sendo beneficiárias do programa Bolsa Família em Fortaleza no Ceará das 236.639 famílias 75,47% ou 178.597 estão no programa Bolsa Família esta proporção é muito próxima daquela de São Paulo município porque de 583.305 famílias que teriam direito 75,01% tem direito correspondendo a 437.593 há uma boa notícia para o estado do Ceará porque porque de todos os estados brasileiros é aquele que tem a melhor proporção se considerarmos todas as famílias cadastradas até com renda familiar per capita até 154 reais por mês são 1.243.992 destas 1.054.298 correspondendo a 84,75% estão inscritas o Ceará é o estado que tem a maior proporção de digamos a chamada busca ativa vocês sabem que a presidenta Dilma Rousseff desde 2011 conclamou a todos nós sejam os governos estaduais municipais as entidades como os sindicatos as federações de indústria nós cidadãos se soubermos de alguma família que teria o direito de receber o Bolsa Família ainda não está recebendo é nosso dever responsabilidade avisar este pai a sua mãe essa mãe você vai lá na Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social ou no Centro de Referência de Assistência Social da sua cidade do seu bairro e se inscreva porque você tem o direito de receber todos vocês sabem muito bem como funciona o programa Bolsa Família Ivana saberia descrever assim precisamente todas as regras olha essa semana a gente fez uma reunião com o pessoal do cadastro único que é cadastro único e é bastante interessante são famílias que recebem até meio salário mínimo não é isso e tem formas assim ativas de buscar cadastrar enfim mas de maneira genérica posso explicar de maneira precisa você vai me deixar ou tem que terminar por favor olha toda família no Brasil se a sua renda familiar per capita não atingir pelo menos 154 reais por mês então ela passa a ter o direito de receber o benefício do Bolsa Família que começa com 77 reais por mês para a família se a sua renda familiar per capita não atinge sequer 77 reais por mês mais 35 70 105 140 ou 175 reais para todas as famílias com renda até 154 reais per capita se na família houver uma duas três quatro cinco ou mais crianças até 15 anos e onze meses mais 42 mais 42 somando 84 reais se na família houver um ou dois adolescentes de 16 a 18 anos há condicionalidades se a mãe estiver esperando o nenê mesmo que não tenha outras crianças ela já tem direito ao equivalente a uma criança as mães se estiverem grávidas devem fazer o pré-natal na rede pública de saúde até que nasça o nenê para ver como está a sua saúde e da criança que vai nascer os pais devem levar as crianças até seis anos de idade na rede pública para realizarem as respectivas vacinas de acordo com o ministério da saúde e olhar como está a saúde das crianças as crianças de sete até quinze anos de onze meses tenha que frequentar pelo menos 85% das aulas nas escolas os adolescentes ao menos 75% das aulas nas escolas desde há dois anos e meio a presidenta Dilma lançou o Brasil carinhoso que complementa o Bolsa Família e que diz se numa família beneficiária do Bolsa Família considerada a renda do pai da mãe de quem mais tiver renda na família e mais o benefício do Bolsa Família tal como eu acabo de descrever e se dividirmos a soma dessas duas parcelas pelo número de pessoas na família e não der pelo menos 77 reais per capita então o governo federal complementará o necessário para que aquela família tenha pelo menos 77 reais per capita o que significa que se todas aquelas pessoas e famílias que estão abaixo desses limites estiverem inscritas então temos uma garantia de renda mínima da ordem de 77 reais por mês per capita notem que este valor 77 e 154 foram estabelecidos no ano passado quando e em junho do ano passado e de junho até agora houve uma considerável inflação aumento de custo de vida já estaria na hora de o governo fazer o ajuste mas só que na circunstância presente com tanta dificuldade econômica e financeira não está dando para o governo pensar nisso de pronto porque iria até aumentar o déficit deste ano e do próximo ano mas se pensar só que eu preciso mais 6 7 minutos por favor pode sentar no meu lugar aqui não porque fica à vontade fica à vontade é que não como você chama mesmo a plateia aprova aprovo então vou lá sentar tá bom porque porque eu preciso chegar na essência isso não estava combinado mais e mais estudando este tema você não falou como você chama Théo Celso Théo Celso 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 Tomás muito prazer Celso é que você falou Celso parecia Théo ou Théo desculpe mas é pois bem mais e mais interagindo com todos os filósofos economistas que estudam as transferências de renda eu fiquei persuadido de que melhor do que um programa de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo ou como Bolsa Família que é um programa de renda mínima com uma forma de imposto de renda negativo com condicionalidade eu fiquei persuadido que melhor ainda será quando tivermos uma renda básica incondicional para todos e em 2001 apresentei um projeto de lei neste sentido para que se instituísse uma renda básica de cidadania para todos os residentes no Brasil inclusive para os estrangeiros aqui residentes há cinco anos ou mais no diálogo sobre esse tema conversando com o relator Francelino Pereira me disse olha eu estou com 81 anos não vou ser mais candidato tinha sido governador de Minas um homem muito presidente da arena do PFL é um exemplo das coisas que às vezes ocorrem interessantes entre um senador do PT e um do PFL pois bem eu dei o meu livro que estava na primeira edição para ele pedi que estudasse ele o fez e me disse Eduardo é uma boa proposta mas você precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal segundo a qual para cada despesa é preciso haver a receita correspondente e eu achei de bom senso lembrei dos ensinamentos de um prêmio Nobel de Economia James Edward Mead que disse no seu capítulo final depois de defender os instrumentos inclusive a renda básica da cidadania que o importante é nós termos em mente o que queremos e firmemente caminharmos naquela direção e aceitei e graças a ter aceito essa proposta foi aprovada por consenso de todos os partidos no Senado dezembro de 2002 na Câmara dezembro de 2003 foi para o presidente Lula que em 8 de janeiro de 2004 sancionou a lei 10.835 que institui a renda básica de cidadania no Brasil o direito de toda e qualquer pessoa poder receber o necessário para as suas necessidades vitais que vai crescer com o progresso do país e de acordo com as disponibilidades financeiras a ninguém será negado mesmo aos estrangeiros aqui residentes há 15 anos ou mais faz 11 anos e vai fazer 11 anos e 7 meses e vocês já estão recebendo a renda básica de cidadania e por que porque vocês ainda não fizeram o que eu quero lhes sugerir que façam que escrevam como eu tenho feito a presidenta Dilma Rousseff que ela possa criar um grupo de trabalho com alguns dos melhores estudiosos em como erradicar a pobreza e fazer os programas de transferência de renda para ver quais serão as etapas previstas na lei para caminharmos do programa Bolsa Família que é o passo inicial até alcançarmos a renda básica de cidadania se vocês ouvindo a minha explicação lendo o meu livro acharem que se trata de uma boa ideia melhor ainda que o Bolsa Família eu sugiro que escrevam Celso posso só explicar como é que vai ser a renda básica de cidadania a plateia que diz suponhamos que mas não é todo dia que eu venho a fortaleza seja muito bem vindo você de que estado é? sou amazonense de Parintins moro no Rio de Janeiro estou em Brasília então mas você vem toda hora a fortaleza então de vez em quando pois bem suponhamos que tal como eu tenho feito nos últimos dois anos e meio vocês dois anos e três meses vocês escrevam uma carta a presidenta Dilma e e ela fique persuadida de que é uma boa ideia não dá para fazer esse ano nem no ano que vem mas digamos que em dezembro de 2016 até porque é véspera daquilo que vai ocorrer com essa pessoa fantástica que é o Papa Francisco que voltará ao Brasil por ocasião dos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida e porque ele pregou aqui a erradicação da pobreza a fraternidade a solidariedade então em homenagem a ele ela possa dizer notem que para explicar o programa Bolsa Família eu precisei pelo menos uns quatro cinco minutos não foi? foi? agora são nove e quatro meçam quanto tempo eu vou levar para explicar o Bolsa ou definir a renda básica de cidadania a partir de janeiro de 2017 todas as pessoas no Brasil não importa origem raça sexo idade condição civil ou mesmo socioeconômica mesmo os estrangeiros aqui residentes há cinco anos ou mais todos passaremos a ter o direito de receber uma renda a cada mês suficiente na medida do possível vamos começar com cem reais mas um dia vai ser mais do que o que pagava o Bolsa Família por pessoa mas um dia vai ser duzentos um dia quinhentos um dia mil mais e mais com o progresso do país a ninguém será negado são nove e cinco senhoras e senhores aplausos para Eduardo Súplice espera um pouco eu preciso lhes perguntar o que foi mais fácil de compreender o programa Bolsa Família ou a renda básica de cidadania renda básica primeira vantagem rapidamente eu vou dizer as outras eliminamos inteiramente qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal seja na carteira de trabalho assinada ou qualquer digamos se uma mãe toma conta das crianças do vizinho e recebe um trocado no dia seguinte não precisa declarar nem renda nem patrimônio eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa que precisa dizer eu só recebo tanto por isso mereço tal complemento de renda eliminamos o fenômeno da dependência que acontece quando tem um sistema que diz quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento e a pessoa está por decidir vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto mas se eu iniciar a atividade obtiver esse tanto e daí vem o governo e me retira que eu estava recebendo naquele programa daí eu talvez desiste e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego mas se todos iniciarmos da renda básica em diante sempre haverá o estímulo ao progresso ah mas esse Eduardo suplicita querendo pagar uma renda básica até para quem não esteja empregado e não esteja interessado em trabalhar será que não vai estimular ociosidade o que vamos fazer com aquelas pessoas Ivana que tem uma tendência inarredável a vagabundagem tem alguém com essa tendência levante a mão por favor pode vir aqui rápido rapidinho hein rapidinho bem rápido temos um flamenguista algum docedor do Ceará do Fortaleza não passa rápido aqui sobe aqui rápido como se chama só três Ismael tão poucos Ismael Ismael Étel Étel Igor Igor vocês receberam quanto para assistir a nossa palestra aqui hoje recebeu alguma coisa nada estou esperando olha só eles vieram aqui e nem receberam nada para assistir uma coisa boa como trocar ideias para melhorar o Brasil e saber se o nosso sonho vai ser atingido pense bem todos nós seres humanos as mulheres e os homens nós realizamos uma porção de coisas sem remuneração no mercado as mães quando estão amamentando seus nenês qualquer hora do dia da noite com todo amor de madrugada nós pais e mães quando estamos tomando conta de nossas crianças para que bem se alimentem se eduquem não se machuquem o fazemos com todo amor quando nossos pais e avós são mais idosos precisam do nosso carinho e assistência nós o fazemos nas associações de bairros nas igrejas de todas as denominações nos centros e diretórios acadêmicos quantos de nós não realizamos uma série de atividades porque nos sentimos úteis quando Vincent Van Gogh e Amedeo Modigliani os grandes pintores da história da humanidade pintaram as suas obras saiam pelas ruas para tentar vendê-las mal conseguiam ficaram doentes morrendo precocemente hoje as suas obras são vendidas por milhões de dólares a constituição brasileira assegura o direito a propriedade privada o que significa que a pessoa que detém uma fábrica uma fazenda um hotel um restaurante um título financeiro um banco uma propriedade imobiliária pode receber os rendimentos do capital juros lucros aluguéis e eu lhes pergunto está na nossa lei maior que para uma pessoa receber juros lucros aluguéis ela precisa necessariamente comprovar que esteja trabalhando que suas crianças e adolescentes estejam indo na escola não e entretanto as pessoas mais ricas muitas vezes trabalham até voluntariamente além do trabalho que fazem nas suas empresas e assim por diante e fazem questão de que as suas crianças e adolescentes estejam indo nas melhores escolas então se nós asseguramos aos mais ricos o direito de receber estes rendimentos sem aquelas condicionalidades porque não estendermos a todos ricos e pobres o direito de todos recebermos pelo menos um pouco da riqueza comum de nossa nação ainda mais quando pensamos em certos em certos aspectos da nossa história como o fato de que por 400 anos praticamente milhões de pessoas foram arrancadas de sua terra natal na África para virem ajudar a acumulação de capital de tantas famílias sem receberem qualquer remuneração que não fosse morar numa senzala e receber uma alimentação que fazia com que os escravos tivessem pouco mais de 30 anos de expectativa de vida ou quando se pensa em aspectos do Brasil moderno o presidente Lula costumava dizer parece que Deus é brasileiro veio morar no Brasil ajudou a Petrobras a encontrar no fundo do Oceano Atlântico extraordinária reserva petrolífera que vai possibilitar não que algumas pessoas estejam roubando aí como fizeram as pessoas do Lava Jato mas que poderá permitir que o Brasil de fato em breve venha erradicar a pobreza e promover o desenvolvimento educacional cultural tecnológico de todos os brasileiros é uma questão de bom senso se já se deram conta que não tem tendência alguma a vagabundagem não é? perdão? eu preciso compor tenho que ter tempo para falar de amor então para é trabalho exatamente então para vocês fazerem o trabalho que tanto amam e gostam é que a renda básica da cidadania tem a sua maior vantagem é do ponto de vista da dignidade da liberdade do ser humano para aquela jovem que às vezes por falta de alternativa para dar o sustento em casa resolve vender o seu corpo ou para aquele jovem que às vezes por falta de não conseguir obter o necessário para prover o sustento em casa resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes como o personagem do homem na estrada do mano brown dos racionais emissis então é esta estas pessoas quando houver a renda básica de cidadania para si e todos na sua família elas vão ganhar o direito de dizer não diante de qualquer alternativa única que lhe apareça pela frente mas que entretanto vai ferir a sua dignidade colocar a sua saúde e vida em risco ela vai poder dizer agora eu posso aguardar um tempo quem sabe fazer um curso aqui até neste centro dragão do mar até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação é neste sentido pois que a renda básica de cidadania elevará o grau de dignidade e liberdade para todos um grande abraço a todos obrigado senhoras e senhores peço mais uma vez muitos aplausos para Eduardo Suplicy secretário de direitos humanos e cidadania da cidade de São Paulo o público agradece de pé a presença de Eduardo Suplicy e também de Ivana Ventes aqui ao Fórum do Pensamento Crítico a primeira edição realizada aqui em Fortaleza agora chegamos às nossas considerações finais o nosso muito obrigado pela presença de vocês dois e as perguntas temos uma pergunta temos uma pergunta aqui tem pessoas tem mais pergunta essa aqui secretário por favor tem uma pergunta mas tem mais pergunta gente bom eu acho depois da fala do senador e secretário Suplicy a gente poderia dizer que primeiro Jesus Cristo podia ter sido um dos indignados de junho de 2013 não senador estaria nas ruas libertar o Cristo aí do cristianismo e é um ativista indignado muito bom essa relação e segundo eu queria propor para o seu substituto do seu próximo livro da renda cidadão um salário para existir acho que é uma ideia muito boa ou seja nós precisamos de uma renda para existir é uma renda para existir mas na verdade a renda básica da cidadania não é a contrapartida do trabalho é uma renda da existência o direito de todos participarem da riqueza comum de nossa nação uma renda de cidadania que se distingue portanto do salário que é a retribuição do trabalho é uma diferença boa a gente pode dizer que toda a vida é produtiva ou seja você não tem que provar nenhuma outra coisa a não ser a própria vida já é produtiva cidadã é isso? tem uma pergunta aqui 500 anos depois de Thomas More ainda estamos longe de qualquer utopia vocês acreditam que no futuro próximo a esquerda ainda tem chance de ser ou seremos solapados pelo conservadorismo galopante Donald Trump lá Eduardo Cunha aqui do Márcio Axeral professor universitário onde está? ou mandou a talino olha eu tenho a convicção e por isso batalho pela renda básica de soberania que eu acredito que pode perfeitamente ser realizada em olha eu tive dois encontros com a presidenta Dilma um dia 18 de dezembro quando ela no superior tribunal eleitoral ganhou o título de presidenta eleita eu fui cumprimentá-la presidenta meus parabéns ela falou Eduardo me dê um beijo então eu pertinho assim dela disse presidenta eu agradeço muito se a senhora puder me receber antes de terminar o meu mandato ela falou eu vou recebê-lo quando termina 31 de janeiro vou recebê-lo então chegou 31 de janeiro final de dezembro teve que conversar com os 39 ministros não deu tempo final de janeiro caiu a direção toda da Petrobras Graça Foster não deu aí dia 10 de março a encontro ali no INB auditório Elis Regina cheio de empresários ela falou foi aplaudida e eu estava lá e veio o cerimonial Eduardo venha cumprimentar a presidente eu cumprimentei novamente Eduardo você estava aí eu estava na primeira fila só que a luz tão forte não me não me permitiu lhe ver Eduardo e a nossa audiência presidente Eduardo não é que eu não queira lhe receber acontece que o que você me pede é impossível agora eu falei presidente o que eu estou lhe sugerindo é que possa constituir um grupo de trabalho para estudar se vai ser possível em dois três cinco mais anos ah então eu vou lhe receber em junho que bom presidente mas então peço a gentileza de me receber antes de 21 de junho que eu faço aniversário quantos anos você faz 74 então vou lhe receber dia 20 de junho com bolo fiquei super animado recebeu na semana antes do dia 20 o Álvaro Henrique Bajo me falou Eduardo não vai dar antes do dia 20 mas ela resolveu marcar dia 22 às 17 horas fui para Brasília estava me dirigindo já ao Palácio do Planalto bem antes 10 para os 3 telefona Álvaro Henrique Bajo chefe do gabinete pessoal Eduardo ocorreram problemas tão sérios nos últimos meses que teve que ser cancelada a audiência não sei se o Celso vai permitir mas eu a plateia que diz tinha tinha que para concluir eu ia se vocês acham adequado ler a minha última carta é a 24 nos últimos dois anos e dois meses vai dar um livro no final vai dar pode dar um livro publicando cartas a presidenta Dilma Rousseff temos perguntas para Ivana Bentes aqui também e o resultado depois porque ela eu tenho a convicção de que ela vai me receber mas depende de vocês posso ler a carta querida presidenta da república federativa do Brasil Dilma Rousseff na última semana quando o ministro Pepe Vargas esteve em São Paulo ele deu-me a boa notícia após ter conversado com o chefe de gabinete pessoal da presidência Álvaro Henrique Vargas que eu aguarde um pouco mais passar as dificuldades políticas pelas quais o governo e o Brasil estão passando que em que pese ter sido cancelada a audiência que vossa excelência havia marcado para me receber no último dia 22 de junho em breve será marcada nova audiência informo que continua a ter fé e esperança de que serei recebido para conversarmos sobre a sugestão que formulei para que forme um grupo de trabalho para estudar as etapas da instituição gradual da renda básica de cidadania tenho a convicção de que o diálogo que iremos ter e as decisões que vossa excelência irá tomar irão contribuir para que sejam desanuviadas boa parte dos questionamentos que tem sido objeto de avaliações críticas por parte dos que lhe fazem oposição lembro que os 81 senadores de todos os partidos numa carta assinada pelos 81 até por Aécio Neves sugeriram a vossa excelência que tome a decisão de formar aquele grupo de trabalho ademais aumentam o dia a dia as notícias de como esta proposição ganha força em tantos países em 6 de março de 2012 o professor Felipe Vampares um dos fundadores da Basic Incomercy Network publicou no Le Monde um artigo não há como ter uma zona do euro viável sem que haja um euro dividendo na forma do euro em que argumentou que a solução sensata para se estabilizar o desenvolvimento econômico e social da Europa seria a criação de um dividendo igual pago a todos os habitantes do continente a cidade holanda de Utrecht anunciou que em setembro iniciará uma experiência pioneira de renda básica incondicional isto fez com que há poucos dias 30 outras cidades da Holanda declarassem que também estão interessadas em realizar experiência nesta direção na Namíbia que ao final dos anos 90 era o país mais desigual do mundo hoje o quarto país com maior coeficiente de desigualdade vem realizando desde 2009 uma experiência de renda básica de 100 dólares da Namíbia para todos os mil habitantes da vila rural de Otivero a 100 quilômetros da capital Vindueck com base em recursos que voluntariamente cidadãos daquele país e de igrejas da Alemanha fizeram para possibilitar aquela experiência organizada pelo bispo Zephanio Cameta presidente da Coalition for a Basic Income pois bem o presidente da Namíbia Raj Gengob eleito em 2014 um dos que contribuiu voluntariamente para aquele fundo quando era o ministro da indústria e comércio no governo anterior que possibilitou o pagamento da renda básica em Otivero por ser entusiasta da mesma nomeou o bispo Zephanio Cameta em março deste ano para ser o novo ministro do combate à fome naquele país e ele já anunciou que foram iniciados os estudos sobre como será instituída gradualmente a renda básica até que se torne uma realidade para todos os habitantes da Namíbia na Espanha o partido Podemos sobre o qual você estava falando hoje líder das pesquisas de opinião perguntou a todos os seus filiados quais as políticas econômicas que deverão ser aplicadas se o Podemos vencer as eleições justamente a renda básica foi a mais votada dentre todas as alternativas na Índia tem repercutido positivamente os resultados da experiência pioneira realizada por dois anos nas vilas rurais de Madhya Pradesh onde seis mil habitantes receberam 350 rúbias mensais metade para as crianças até 14 anos quando comparadas ao ocorrido com seis mil habitantes de vilas rurais semelhantes que não receberam aquele benefício na cidade autônoma de Macau antiga colônia portuguesa na República Popular da China iniciou-se recentemente o pagamento de uma renda básica a todos seus habitantes na Suíça 126 mil cidadãos em outubro de 2013 encaminharam uma petição ao parlamento solicitando a realização do referendo para que a população decida sobre o pagamento de uma renda básica para os 8 milhões de habitantes o referendo foi marcado para 2016 na Grécia o partido Sirisa citado também por você do primeiro ministro Alexis Cipras que venceu as eleições recentes tem no seu programa a introdução gradual da renda básica o mesmo acontece com o movimento de participação popular que compõe a frente ampla do presidente Pepe Mujica no Uruguai a experiência de 32 anos de se pagar um dividendo igual para todos desde que ali residentes há um ano mais onde é que fica isso? Você já foi? Ivana no lugar do mundo onde há 32 anos há uma experiência positiva de uma renda paga igual para todos seus habitantes você não foi ainda lá eu quero te levar no Alasca fez com que após ter sido o mais desigual em 1980 se tornasse um dos dois estados mais igualitários dos 50 estados norte-americanos o outro é o Utah portanto ter me empenhado para que a renda básica de cidadania se tornasse lei no Brasil e para que ela seja implementada a Universidade Católica de Luván na Bélgica convidou-me para me conferir o título de doutor honoris causa em 2 de fevereiro de 2016 na cerimônia onde se comemorará o os 500 anos de aniversário da publicação de Utopia de Thomas More que justamente explicou tão bem e pioneiramente os fundamentos da renda básica de cidadania Thomas More canonizado santo pela igreja católica em 1935 e proclamado patrono dos políticos e governantes por sua alta postura moral e ética em 2000 pelo Papa João Paulo II tem grande afinidade com as recomendações do Papa Francisco em sua última encíclica Laudato si sulla cura della casa comune de maio de 2015 eis o que diz Papa Francisco quando o coração está verdadeiramente aberto a uma comunhão universal nada e ninguém fica excluído desta fraternidade hoje crentes e não crentes estão de acordo que a terra é essencialmente uma herança comum cujos frutos devem beneficiar a todos para os crentes isso torna-se uma questão de fidelidade ao criador porque Deus criou o mundo para todos o princípio da subordinação da propriedade privada ao destino universal dos bens e consequentemente o direito universal ao seu uso é uma regra de ouro do comportamento social e o primeiro princípio de toda a ordem ética social ao citar João Paulo II disse Deus deu a terra todo o gênero humano para que ela sustente todos os seus membros sem excluir nem privilegiar ninguém que defesa melhor da renda básica da cidadania estou tão convicto das vantagens da renda básica da cidadania que resolvi fazer uma doação para o fundo Brasil de cidadania previsto no projeto de lei do senado número 82 de 99 aprovado por consenso no senado e que tramita na câmara dos deputados onde deve ser objeto de audiência pública ainda neste semestre e objeto de possíveis adaptações e melhorias fui convidado para estar presente naquela audiência para justamente financiar a renda básica de cidadania no dia em que vossa excelência criar o fundo Brasil de cidadania poderá de pronto contar com os recursos que tenho separado a cada mês desde que assumi a secretaria de direitos humanos e cidadania que represento aquela parte que faria eu ultrapassar o teto constitucional de nível federal mesmo que eu tenha o direito de receber a remuneração integral como secretário de direitos humanos e cidadania uma vez que a legislação sobre o teto federal só é válida para as remunerações a nível de poderes públicos federais se por ventura a prefeitura municipal de São Paulo por iniciativa do prefeito Fernando Haddad criar um fundo municipal de cidadania para a finalidade de pagar uma renda básica a todos paulistanos antes que seja criado o fundo Brasil de cidadania então esta doação hoje é reservada como Eduardo fundo cidadania em conta do banco do Brasil será transferida a conta paulistana após seis meses neste cargo considerada remuneração descontado o imposto de renda a contribuição para a previdência aproximadamente 711 para atingir o mencionado teto portanto uma soma da ordem de 14.765 a cada mês se fosse hoje a doação ela somaria algo em torno de 84.324 mais 14.765 de 31 de agosto portanto da quase 90 mais algum rendimento de atualização monetária e pouco mais feito pelo banco do Brasil é o valor do cheque que gostaria de lhe entregar para demonstrar que haverá muitas pessoas dispostas a fazer doações para viabilizar a RBC quase todos os dias as pessoas me perguntam então a presidenta Dilma não vai mais lhe receber sempre respondo que será em breve pois acredito firmemente em sua palavra respeitosamente o abraço amigo Eduardo Matarazzo Suplicy secretário municipal de direitos humanos e cidadania secretário eu já estou quase dando razão a presidenta Dilma de não lhe receber porque eu acho que o senhor fala de redistribuição da renda mínima também tinha que redistribuir o tempo aqui da nossa palestra e a plateia também que quer perguntar secretário dos direitos humanos não posso dizer também que o senhor está usando o seu poder patriarcal para privatizar o tempo mas seremos generosos como a Ivana é tão amiga da presidenta Dilma eu vou entregar a ela a carta para ela conversar com a presidenta rapidamente temos aqui duas perguntinhas para a Ivana essa de um autor desconhecido Ivana a internet ajuda a distribuir materiais culturais muitas vezes ilegalmente e sem o devido retorno financeiro ao produtor de cultura desse modo você acha que esse tipo de distribuição valoriza ou desvaloriza a cultura primeiro eu queria reforçar que a questão da renda mínima é decisiva e eu tenho orgulho de estar no partido dos trabalhadores onde eu me filiei no auge da crise quando colocaram a Ana de Holanda lá que desidratou a cultura para defender ideias como da renda mínima do senador na época Eduardo Suplicy do orçamento participativo e a Bolsa Família então acho decisivo e fundamental esse esclarecimento aqui que foi feito longamente mas de forma muito enfática e decisiva porque a gente está falando de projetos que estão à frente do seu tempo porque se a gente imagina o quanto a Bolsa Família por exemplo foi desqualificada foi atacada nesse país é porque realmente a Bolsa Família é o embrião de algo tão radical e expressivo e decisivo quanto a renda cidadã então eu acho muito importante brinquei um pouco aqui com o querido secretário e senador mas eu acho decisivo esse esclarecimento e inclusive para mim mesmo que estava aqui em relação à discussão porque ele falou de renda cidadã mas quando a pergunta que foi feita para a internet ela diz respeito uma outra redistribuição de terra ou de renda ou de valor que é o campo das redes sociais e do virtual então hoje existe uma disputa da internet como espaço público esse espaço público virtual também está sendo privatizado secretário então nós temos ainda corporações mesmo o Facebook o Google que nos oferecem plataformas livres e gratuitas mas monetizam as nossas imagens os nossos textos nós somos o conteúdo do Google e das redes sociais nós somos os produtos que eles vendem nas suas audiências e que fazem com que hoje essas plataformas sejam vendidas e negociadas nas bolsas de valores de forma milionária então eu acredito sim que são redes onde a livre circulação do conhecimento da informação deve acontecer a gente tem que defender se o copyleft o direito livre de produção de textos de informações e da livre circulação e inventar outros lugares para colocar o taxímetro em relação aos direitos autorais em relação a produção criativa dos autores e dos criadores então as corporações vão ter que inventar um outro lugar onde colocar o taxímetro que não vai ser na venda de CD caríssimo de 50 a 70 mil reais não será talvez na venda de livros a 70 a 100 reais porque a garotada e os jovens e muita gente inclusive dentro das universidades copiam e fazem circular o conhecimento e partilham o conhecimento de forma livre então a gente tem que inventar de novo outras formas de remuneração desses autores e criadores que não simplesmente esses espaços do copyright que são as formas de privatizar também a produção cultural e a produção de informação então eu acho que a gente tem que pensar como a renda básica de cidadania instalada os autores poderiam inclusive franquear parte dessa sua produção de forma livre e buscar se monetizar de outras formas então eu acho que a questão é fundamental e a gente tem que pensar mais sobre ela e hoje tem mecanismos como o marco civil para a internet que tentam regular essa circulação de conhecimento de produção artística na internet mas não me parece que o copyright e a criminalização da livre circulação de música de informação de conhecimento seja o horizonte utópico dessa relação com essas novas mídias agora uma última pergunta da Isabela Damasceno que está presente aqui no anfiteatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura Ivana você acha que o medo do novo foi diretamente refletido no resultado das eleições presidenciais de 2014 em que o Brasil novamente optou pela já conhecida disputa direita e esquerda o Brasil está preparado para uma nova cultura política pergunta essa da Isabela Damasceno claro que todo mundo está preparado para uma nova cultura política ela já apareceu ela já emergiu ela já explodiu ela já tensionou mas a gente está numa disputa numa disputa de valor a gente está disputando mundos e o medo e o catastrofismo e o anúncio do apocalipse são o pior estímulo para o novo são o pior estímulo para essas novas institucionalidades são o pior estímulo para que projetos como o da renda mínima possam se tornar realidade algum dia hoje eu acho que a gente não tem condição política de colocar no fronte um projeto como esse a não ser que todos nós aqui nos mobilizemos não só com carta senador eu acho que tinha que ter uma campanha para colocar projetos como o da renda cidadã na internet no congresso o lobby do bem para que esses projetos se tornem conhecidos eu imagino que a maioria de vocês sequer talvez tinha consciência que esse projeto já é uma lei não é senador secretário então é sem dúvida eu acho que nós estamos num momento muito amesquinhado em relação ao campo político e eu acho que a gente está aqui porque a gente acredita realmente nesse horizonte utópico é preciso sair três centímetros do chão para enxergar alguma coisa nova à frente senhoras e senhores Ivana Bentes e Eduardo Suplicy o Paulo Linhares já está o Paulo o Paulo está presente Paulo Linhares ou então um dos diretores da daqui do centro se puder receber temos presente nesse fórum também viu gente é importante ressaltar e aproveitar para dizer para vocês tanto vocês que estão aqui no anfiteatro do centro do dragão do mar de arte e cultura agora sim seu nome mesmo é Maninha Moraes Maninha 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 Moraes então esse aqui é para a biblioteca e esses aqui são quem sabe para sortear dentre os presentes que tal podemos eu tenho eu tenho ainda uma pergunta final a Ivana este livro renda básica de cidadania como subtítulo tem a resposta dada pelo vento por que razão Ivana vento vento fresco o vento das mudanças o vento das transformações o vento vem cá um pouco olha aqui está querendo me seduzir aqui eu já sou convicta você que vai seduzir o público porque todos serão convidados inclusive o Celso chega aqui Celso quando houve as guerras do Vietnã e do Iraque os povos do mundo saíram as ruas para cantar uma canção tão bela que justamente fala de como se atingir um sonho mas para isso é necessário realizarmos todas as coisas que possam garantir a justiça para que então possamos ter a verdadeira paz e essa música que eu vou convidar todos vocês a Ivana e o Celso para cantarem junto comigo tá bom vamos começar do Bob Dylan Blowing the Wind vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá and how many times must the cannibals fly before they are forever bent the answer my friend is blowing in the wind the answer is blowing in the wind and how many years must the mountain exist before it is washed to the sea and how many years must some people exist like the Brazilian people before they are allowed to be free and how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see the answer my friend is blowing in the wind the answer is blowing in the wind and how many times must a man look up before he can see the sky and how many years must a man have before he can hear people cry and how many deaths will it take till he knows that too many people have died the answer my friend is blowing in the wind the answer is blowing in the wind todo mundo outra vez the answer my friend is blowing in the wind the answer is blowing in the wind um beijo and a abraço muito obrigado senhoras e senhores não secretário o showman Eduardo Suplicy e Ivana Bentes a quem nós agradecemos humildemente pela presença aqui em Fortaleza nesta primeira edição do fórum Pensamento Crítico com a realização da TV Ceará Canal 5 do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e também da Fundação Peseu Abramo o nosso muito obrigado e até a próxima e até a próxima